Felicidade é algo desejada e buscada por todos. Nós casamos e quando nós casamos, o que paira sobre o nosso coração é eu quero ser feliz. Muito embora, às vezes nós ouvimos as pessoas falarem não, você deve pensar em fazer o outro feliz. O certo é que não importa. Nós queremos ser felizes. Tem música que fala sobre felicidade, tem poesias que falam sobre felicidade. Há muitas coisas, muitas temáticas que versam sobre o mesmo assunto, o mesmo foco, o mesmo desejo da alma humana, ser feliz. A Bíblia fala de felicidade. Aliás, um teólogo disse certa feita que o negócio de Jesus é a felicidade, falando sobre as bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo em Mateus. O Salmo 128 começa falando de felicidade. Ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No Salmo 128, a tônica é a felicidade do justo. O justo é feliz com o trabalho. O justo é feliz com a esposa. O justo é feliz com os filhos. O justo é feliz na sociedade. Mas ele é feliz por conta do relacionamento correto com Deus. O texto começa falando que o justo é feliz porque teme a Deus e anda nos caminhos de Deus. Você não encontrará a verdadeira felicidade fora da pessoa de Deus. Porque Deus é a fonte excelsa, inesgotável de felicidade. Se você quer ser feliz, você precisa se voltar para Deus. Você precisa receber o Filho de Deus como o teu Salvador, o teu Senhor. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E isso acontecendo, você então vai se relacionar de modo correto com Deus. Por meio da fé, você temerá a Deus. E em consequência disso, você andará nos caminhos de Deus. O resultado disso será uma felicidade indizível. Quer ser feliz? Experimente. Volte para Deus agora mesmo. Volte-se para o Senhor e tenha o Filho de Deus como teu Salvador e Senhor. E então, verdadeiramente você será feliz. Em o nome de Jesus.